Música 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 Cabe, cabe Cabe? Eu quero, quero ir para a escola Quero todos Música Nesse Mickey Café Os personagens vêm tomar café da manhã A gente está indo no Estúdio de primeiro porque esse abre De mais cedo Então Ele fecha mais cedo Aí tem que ir nesse primeiro É bom né, aliás Música 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 Agora a gente tá esperando Uma parada Qual o nome da parada? Disney Magic Home Parade Será que é boa? Espero que sim Tá cheio Deve ser boa então Eu tô me sentindo a maior alco Porque essa orelhinha aqui Era edição limitada lá em Orlando E daí aqui não vende nenhuma orelhinha Muito diferente Aí o pessoal passa assim Ficou olhando pra minha orelhinha Eu fico tipo É meu filho Eu fico que sim Eu fico que sim Eu fico que sim Eu fico que sim Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.